moto niveladora case 845 atolada jundiri 5078 é no resgate ou vem outra máquina aqui resgatar olha só pessoal bem vindo no canal já se inscreve já deixa o like olha só o vídeo original aqui do do canal vai estar na descrição pode tá indo lá e se inscrever no canal do parceiro beleza olha só pessoal aqui é uma atolada né vamos dar sequência eu tô curioso para ver o desfecho que teve aqui nessa atolada aqui pessoal vamos lá dar play deixa o like e vamos embora deu uma atoladinha rapaz eu tô vendo aqui ai tá menino se isso aqui é uma atoladinha eu não sei o que é mais não viu meu amigo aqui foi uma atoladona mesmo ela tá já chegou aqui até junto o tanto aqui ó tá quase cobrindo aqui o tander tá bem atolada pessoal bem atolada aqui o desfecho vai ser eu quero saber como é que eles vão tirar essa máquina aqui né olha só pessoal e aí o que que vai acontecer aqui caminhão passando a máquina atolada operador Marcleudo ah o operador ferramenta que está na moto niveladora ele tá tentando ele tá tentando pessoal eu acho que essa parte aqui é todo tudo aqui ó material material é material saturado é lama né essa beirada aqui ó dos eucalipto é muita coisa aqui viu muita lama aqui e eu acho que ela nem sai de ré e talvez de frente fique pior é tá ruim aí pra aqui tá fácil não é pessoal não tá fácil não hein tá mais difícil aqui e será que né a do para que é uma vala que tem aí é e o caminho aqui é um também de material choveu né e a marca tá é falar até lá aqui todinho aqui ó e tá difícil tá difícil tá difícil pessoal como é que vai ser aqui Ele vai jogar a máquina de lado Aí ele quer jogar pra cá Não vai ficar mais ruim não, pessoal Jogando a parte dianteira Pra esse lado de cá Será que vai ficar pior? Tô achando que vai ficar pior, hein? O que é que vocês dizem? Eu acho que se ele jogasse Se ele jogasse a parte da dianteira Pra esse lado de cá Eu acho que seria melhor Jogou a dianteira Não sei se aqui é enxuta Onde ele tá aqui, ó O que é que ele vai tentar agora? Tá difícil, pessoal Aqui tá difícil Já sei que ele não consegue sair, né? De ré e de frente Cadê, ó? Já tá vindo, pessoal Tá vindo Ah, mas aqui tá feio, hein? Olha aí, turma Nossa, tá feio Tá bem atolada, viu? Vai desistir, motora? É, desistiu Vamos ver o que ele vai falar agora Ele parou aqui Vai dar uma olhada, né? Vamos ver o que ele vai dizer agora Dessa situação aqui É pra frente E pra trás É, não tá fácil, não, hein? É, meu parceiro Tá fácil, não Aqui tem que vir Alguma máquina ajudar, hein? É, pessoal Mais de uma tentativa, né? O cara tá tentando Agora aqui, pessoal Se tivesse Algum troco, né? Alguns troncos aqui, ó Eu colocava aqui E dava certo disso aí, pessoal O que vocês acham? É, quando não tem Outra máquina pra estar ajudando, né? Eu acho que aqui Se colocasse algum tronco Alguma coisa É... Talvez já Ela saísse Olha aí Será que vai? Ela não vai Porque na frente Tá muito ruim, pessoal Tá muito ruim Não vai ficar pior, não Vindo aqui pra frente Hã? Nossa, tá feio, pessoal Ó, jogar pra cá Não dá Pra cá é pior Tem que jogar Pra aquela de cá Olha o tanto que O pneu dianteiro aí Já entrou aqui na lama É, pessoal Tá difícil, hein? Como é que vai tirar Essa máquina aqui? Nossa, tá feio Não vai mais não Agora Bota o pôr aí, viu? O negócio aí ficou Ficou meio acanaiado Ficou Ficou Só pular aqui Ficou e muito Olha só, pessoal Afundou muito aqui, ó A parte da traseira aqui, né? Do Tand Ela não vai nem de ré E nem vai pra frente Aqui tem que vir Uma máquina mesmo E tá Puxando aqui Porque daqui Não sai Pra frente não sai não Não vai mais, não vai Olha na vala aí, ó É, menina Agora tá Agora sim Agora arrumaram Um trator pra Puxar, hein? Mas será que vai agora? Agora vai, hein? Ixi Moldou Moldou, minha pedinha Agora isso aqui Isso aqui é um perigo, tá? Pessoal Agora puxar aqui Com cabo Isso aqui é um perigo Dos grandes Esse cabo Arrebenta aqui, ó É um perigo, tá? E agora Chama na catraca Que vai Eita Vai atrapalhar, menino Ah, se não vai não Vai, chama Tá difícil, pessoal Olha o giri Vai dar trabalho Vai dar trabalho Vai dar trabalho Vai dar trabalho Mas o giri Aqui, ó Tá chamando na catraca Agora vai Chama Olha aí, pessoal Aqui, pessoal Eles mudaram de posição, né? Pra ver se dá certo E agora Será que vai? Chama Agora vai Agora vai Eita Chama Olha o giri Agora vai Chama Será que vai agora, pessoal? Ainda não foi De frente De frente Tá melhor Cuidado com os carros, pessoal Chama Olha só Como foi mais fácil Agora vai Agora vai Agora Agora vai Agora vai Olha só Como é que tá O pneu da dianteira, pessoal Essa máquina Não sai assim Tão fácil, não Sozinha, não Eita O negócio foi O tratorzinho O giri Que arrastou Olha só, pessoal A patroa nem sai Do Da vala Aí, ó O trator Arrancou De verdade E a patroa Nada De sair Saiu agora Vai subir Olha aí, pessoal Só saiu Caiu novamente Olha só, pessoal Só saiu assim Com outra máquina Puxando Tá Com esse giri Que aí O giri Que até que Tem uma pressão Puxou aí Ajudando aí A puxar A patrol E a máquina Só Ela não saía Pessoal Essa patrol Não saía Do jeito que tava Ali a situação Afundou O thunder A parte da frente Também afundou A lateral Ali Do acesso A estrada É uma vala Afundou bem E não saía Você viu que O operador Tentou E não conseguiu Com o giri Mudando de posição Porque a parte Da traseira Tava muito mais difícil Eles conseguiram Atirar A patrol Pessoal É isso aí Hoje eu quis trazer Mais uma máquina Atolada Conseguiram aí Tirar Com ajuda É claro que tem vezes Que eu postei Um vídeo aqui Que o cara conseguiu Tirar A patrol Da lama Mas Cada situação É Diferente Cada uma tem Uma situação Essa aqui Não saiu Teve que vir Um maquinário Pessoal Olha só E se você gosta De máquina pesada Já se inscreve No canal Já deixa Outro like Que eu te aguardo No próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau